É que eu já queria começar com um problema concreto que existe por conta do Marco Civil e a sua regulação posterior pelo Decreto 8771. Todos lembram aí que, por conta do efeito Snowden, no artigo 7º do Marco Civil, foi quase que incluído um mini-sistema de proteção de dados, ali a partir do inciso 7º, que fala que o usuário tem direito ao consentimento expresso na coleta de dados, os dados só podem ser utilizados por uma determinada finalidade, tem que estar tudo previsto nos termos de uso, na política de privacidade, etc. No entanto, havia um gap jurídico, havia uma lacuna enorme, que era qual é o conceito de dados pessoais. Marco Civil não trouxe e fez referência, no artigo 3º e em outros artigos, a uma futura lei de proteção de dados pessoais que traria esses conceitos e regulamentaria esse tema de uma maneira geral. Eis que, como foi colocado aqui às vésperas dessa saída do governo anterior, é editado o Decreto 8771, que, para surpresa de alguns, trouxe não só as definições de dado pessoal e de tratamento de dados, no artigo 14, como impôs restrições ao limite máximo do tratamento desses dados, no artigo 13, parágrafo 2º do Decreto. E a questão é a seguinte, o uso e o tratamento de dados, ou ele é regulado por uma lei geral de proteção, ou se adota um modelo setorial, como outros países adotam. Porém, em todos os casos, colocam-se quais são as hipóteses que autorizam o tratamento desses dados, seja no modelo europeu que proíbe como regra e permite por exceção, então coloca-se lá no modelo europeu. Quando você pode tratar dados? Quando você tem o consentimento inequívoco da pessoa? Quando você vai celebrar um contrato, você está na fase pré-contratual? Para dados de utilização pelo serviço público? Quando existe o interesse legítimo do responsável pelo tratamento? Ou seja, há toda uma preocupação em lidar com esses temas de proteção de dados que o Marco Civil não fez. Não fez porque os artigos 7º, inciso 7 ao 10º, foram incluídos, por conta de todo o escândalo Snowden, como uma espécie de resposta, ao meu modo de ver, bem equivocada, ao que seria uma tentativa de proteger melhor a ideia de privacidade do cidadão de uma maneira geral. Ou seja, quase que, em vez de se aguardar pelo tema geral de proteção de dados, se quis resolver o problema da privacidade na internet lá. E isso, como eu disse, era inócuo, não havia eficácia, porque faltava o conceito de dados pessoais, que o decreto veio e trouxe. Aí vocês podem pensar, mas qual é a consequência jurídica prática disso? É muito simples. O Marco Civil diz, com todas as letras, que o tratamento de dados tem que ser feito mediante o consentimento expresso do usuário. Para quem não está familiarizado com o tema de proteção de dados, significa um ato solene e formal, pelo meio do qual o usuário concorda, que aceita com aquele tratamento de dados. Quantos portais os senhores visitam no dia a dia em que lhe é pedido o consentimento, antes de aparecer publicidade, antes de você ter acesso ao conteúdo, antes dos seus dados começarem a ser tratados? Nenhum deles. E isso é um ponto que a regulação do Marco Civil, ao não se preocupar com isso, ao colocar de maneira atabalhoada esse tema, simplesmente criou um cenário que hoje está em vigor, nós temos a lei mais o decreto, dizendo basicamente que só existe esse modelo, não existe interesse ilegítimo, não existem outras formas de consentimento, e isso colocaria metade do mercado digital na ilegalidade. Então, eu quero que os senhores reflitam para perceber que nós não estamos aqui só com exemplos hipotéticos, e nisso eu concordo com os palestrantes anteriores, quando dizem que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, olhar para o que está sendo regulado, o que está sendo feito. Porque isso tem consequências diretas. Hoje nós temos, para a internet, só para os dados tratados por meio da internet, um mini-sistema que é o mais restritivo no mundo, dizendo que só o consentimento expresso vale. Consentimento expresso esse que as empresas têm quando obtêm o aceite, o acordo, quando alguém cria uma conta na rede social, nos serviços do meu empregador, ou em qualquer outro serviço em que haja um login e sem, em que você se cadastra anteriormente, mas isso não existe na esmagadora maioria dos cenários em que a gente visita sites, em que a gente utiliza serviços de uma maneira geral. Qual a solução, então, para isso? Nós temos um problema adicional aqui, senhores e senhoras, que é o seguinte. Todo mundo diz, então, quando passar o 5276 ou o PLS 330, resolveu-se o problema, teremos uma lei geral de proteção de dados. Lembram da lei de introdução ao Código Civil, agora a lei de introdução às normas do direito brasileiro? Ela diz que lei geral nova não revoga nem modifica a lei especial anterior, a não ser quando expressamente o declare. Nenhum dos projetos em trâmite, seja o 5276, seja o 330, fala algo a respeito. Simplesmente diz que vai tratar do tema de proteção de dados, mas não expressamente modifica, não expressamente revoga, nem diz claramente que regulamenta todo o tema. Qual é o risco que corremos, então? Que se aprovem esses projetos, o 5276, o 330, aqui o ponto deles é irrelevante, mas ainda haja uma interpretação que diga ah, mas o marco civil é a lei especial, que tem exceção em relação à lei geral nova, então a lei geral se aplica para todos os setores da economia, mas não para o setor mais dinâmico, mais moderno, mais ligado ao tratamento de dados, que é justamente o setor online de uma maneira geral. Então percebam que a maneira de consertar isso é dizer claramente que, ou esses trechos do marco civil vão ser revogados, o que tem um custo político enorme, e acho que já está na hora de a gente debater o marco civil com mais maturidade mesmo. Algumas pessoas ainda comparam o marco civil quase como os Dez Mandamentos, ou a Bíblia Sagrada, como se fosse imutável. Acho que a gente tem que olhar um pouco para isso, falar que lei existe para isso, vamos ver o que funcionou, o que não funcionou, será que teve efeito prático, são necessários estudos. Gilberto colocou aqui essa necessidade de estudos econômicos, no que melhorou, no que piorou a vida do ecossistema de internet brasileiro pós-marco civil. Então a gente tem que olhar tudo para isso muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com o cenário também de achar que a gente vai resolver sempre com mais e mais e mais regulação. No caso dos modelos de proteção de dados, e óbvio que eu não quero aqui gastar todo o tempo do painel para isso, porque eu sei que a gente quer ir para os debates, acho que é importante olhar para isso. A gente tem uma escolha clara. Ou vamos para um modelo europeu que é de proibição como regra e permissão com base nas exceções, que é como os projetos caminham, o 330-5276, ou adotamos um modelo mais híbrido, como a legislação do Canadá, a legislação americana e outros que tentam ligar a ideia de risco no tratamento de dados e responsabilidade por quem faz o tratamento daquelas informações. Porque aí você vai encontrar o mercado competitivo, que foi tão mencionado aqui de uma maneira geral. Sintetizando, para a gente já ir para os debates, o que nós temos hoje é um cenário em que a pressa em dizer que o marco civil seria regulado por um decreto criou uma aberração que, na prática, não deveria existir. Deveria ter ocorrido, era ter passado a lei de proteção de dados para ir harmonizar o sistema como a própria lei original dizia que aconteceria. E não foi o que ocorreu. E, superado isso, uma vez que isso seja superável por meio do processo legislativo, aí sim a gente vai entrar nos debates específicos de como resolver. Mas acho que esse é um exemplo concreto, e aliando as falas dos meus três colegas aqui, de como que, às vezes, a pressa na regulação, a falta de algum cuidado, toda a questão política de dizer eu fiz a lei, eu quero regular a lei também, leva a um cenário em que a gente não tem a segurança jurídica, que era justamente o que o decreto buscava. Se os senhores quiserem fazer um exercício nesse ponto, basta olhar para os trechos do marco civil que falavam o que deveria ser regulamentado, o que o decreto vai dizer, e verificar se há identidade ou não com o decreto. O decreto foi tímido em diversos pontos, deveria ter regulado pontos que o marco civil menciona que haveria regulamento e não falou nada, e, ao mesmo tempo, entrou em ser áreas que não deveria ter entrado. Então, esse é um ponto que acho que vale a pena levar a todos e dizer qual é a realidade que nós vivemos hoje para pensar soluções em como resolver. É isso, muito obrigado.